Ativa, ativa, ativa Ah, ele recarregou bem na hora, tá de brincadeira Boa, passando ali Dash Dash de novo Ai, toma Dash de novo Dash de novo Vira pra mim, vai Vira pra mim E aí, meu time, como é que vocês estão, meus irmãos? Espero que vocês estejam bem, eu sou o Prid Rapaziada, cara Não sei se vocês sabem, provavelmente já sabem Mas, a Yasinha, mano Agora tem 13 balas Isso mesmo, mano Antigamente era 7, né? 7 ou 8? Eu acho que era 7 E cara, um dos bagulhos que eu mais reclamava Era a bala, né? As quantidades de bala dela Porque ela é muito forte, porém Por conta de ter pouca bala e tem muito escudo Agora, heróis de muito escudo Era difícil, né, mano, de jogar E agora vamos tá testando Já, vai, 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 isso Isso, é É, que agora eu vou virar main, hein? Eu vou virar main, hein? Ó, ah, olha que cara cagado, mano Deus tá com ele, mano Esse cara é abençoado, hein, mano Um quadradinho de vida ele ficou Mas, rapaziada, é isso Vamos tá jogando, né? De asinha, vamos tentar fazer a boa Não vou trocar herói, tá? Não vou trocar, vou manter E, mano Peço que deixe o likezão no vídeo aí Se você for novo também Faz a boa aí me seguindo e ativando o sino Beleza, mano? Ai, ai, ai Toma Ah, mentira, mano Eu dei o dash, velho Mano, o que que tá acontecendo? Eu tô deixando todo mundo viado, mano Eu tô levando os caras, velho Ai, tá de brincadeira com a minha cara, né? Tá de brincadeira com a minha face E, rapaziada Tem uma boa notícia pra vocês, cara Talvez a partir de setembro Eu vou conseguir uns codiguinhos aí Pra tá fortalecendo algumas pessoas aí do canal Beleza? Quem deixa o likezão Né? Quem sempre tá comentando aí nos vídeos Beleza? Ai, calma, 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 calma Ah, mano O que que tá acontecendo? Eu não tô sabendo jogar com ela, não, é Porque eu tô da hora Quando eu dou dash Eu tô morrendo, mano Que que é isso, velho Na moral, mano E eu vou tá dando uns codiguinhos de gemas, tá? Pra você estar garantindo aí O parcialite de vocês Eu acho que cada codiguinho é de 140 gemas Né? Provavelmente vocês vão ter que precisar Vai ter que arrumar mais 20 Mais 20 gemas aí Beleza? Mas pelo menos 140 eu consigo arrumar pra vocês Mas a partir só de setembro Talvez no finalzinho de setembro Beleza, mano? Vamos focar aqui logo, velho Senão vai dar ruim pra nós Senão vai dar ruim pra nós Ó, ó, ó Tô tomando costa, mano Eu acho que eu não tô sabendo jogar com ela Eu não sei, velho Eu ainda não entendi esse escudo dela Porque parece que Reflete tudo Mas ao mesmo tempo você toma dano Não sei se você tem que ficar assim, ó Pra você ficar refletindo dano de todos os lados Eu realmente ainda não entendi E parece que esse escudo dela tem uma taxa de vida, né? Então tem que usar bem rápido E já dá o dash Né? Senão dá ruim Nossa, tem muito cara de escudo aqui Muito herói de escudo Tá, beleza E o dano aparenta tá um pouco maior Beleza, deu o dash Oxe, como assim não morreu? Toma, toma Ah, tá de brincadeira E quando eu tacar meu ultimate Todo mundo morre? Tá Nossa senhora Eu tô pegando fogo Meu Deus, eu tô pegando fogo Calma Pega aqui a cura Beleza Eu acho que é eu que não tô sabendo jogar com ela, hein? Ah Que cara cagado, mano Na moral, véi Na moral Mano, se eu treinar com essa personagem aqui Cês tão ligado, né? Se eu treinar com ela Ficar um nojo Ficar um nojo Toma um carinha aqui, ó Nossa, eu tô com dificuldade pra acertar, mano Minha essência tá muito alta Nossa, eu ativei a habilidade Minha essência tá muito alta, mano Caraca, minha essência tá no 100, véi Eu jogo com ascência no 70, mano Deixa eu ver se vai dar uma melhorada agora Tá muito alta Tô conseguindo nem mirar na cabeça Agora sim, mano Caraca, comecinho foi bem mal, hein? Bem mal esse começo de jogo, véi Na moral Cara, eu vi que ela tá realmente muito forte No modo controle Né? Aqui eu não sei como é que tá O cara tá tentando acertar As balinhas aqui Ele... Nossa, mano Eu uso escudo e tomo costa, mano Aí tá de brincadeira Com a minha face mesmo, né? Aí tá de brincadeira Porque quando eu tava jogando No modo controle Eu tava jogando de Johnny Jet E o cara tava com um cunhá Mano, eu não conseguia levar o cara, véi Toda hora quando eu ia rushar nele Ele virava pra mim E usava escudo, tá ligado? Aí refletia todo o dano, mano Todo o dano Todo o dano Tá todo minhado ali Boa, passaram Cadê? Tem cara aqui Aqui, ó Só é difícil de acertar, né, mano? E atira rápido também Meu Deus, mano Cara, eu tô com muita dificuldade de acertar, mano Que que é isso, véi? Essa personagem é boa Eu juro, véi Essa personagem é muito forte Mas eu... Eu não tô conseguindo acertar as balas, véi Caramba, mano E eu tô tomando toda hora a costa também Quando eu vou rushar nos caras Tô entendendo nada Entendendo nada, meu parceiro Nada, nada, nada Cadê? Ó A lenda Ah, ele usou o escudo Ele usou o escudo Ele usou o smoke, mano Tomei Tomei, não sei onde ele tá Toma Nossa senhora Tô com medo de tomar um HS Boa Meu Deus, mano Pega, 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 pega Ah, véi Deu o dash Boa Ah, vou tomar Vou tomar era dois contra um Mas tô com a minha ultimate, mano Tô com a minha ultimate aqui Nossa, tem uma ajuda aqui, isso aí Pode ser que dê bom, né Por conta da ultimate dela Beleza, beleza Eu tô errando muita bala Tá Deu o dash Nossa, tá difícil acertar as balas, mano Beleza Levaram tudo aqui já Ó o osso, ó Essa saran escort Tá aqui, ó Nossa, mano Só tô tomando uma pada dele, véi Que que é isso O cara tá ousado demais Tá saindo roxando de osso Na nossa base, mano Que isso Ainda atacou Ainda atacou a A smoke dele Antes de morrer Desse ultimate Dessezão Dessezão Boa, passamos mais um Tem mais? Tem mais? Tem mais? Cadê? Tem mais cadê? Eu acho que acabou Boa Aí sim, agora sim, véi Conseguimos defender Agora É nossa vez de atacar E rapaziada Não sei se vocês perceberam Mas tá tendo como Né Já ver a segunda ultimate dos heróis Porém Ainda não dá Pra trocar a ultimate, né Ó, ainda dá pra vocês verem agora Mas não dá pra equipar Né Eles ainda tão preparando Essa ultimate Essa ultimate da tempestade Aqui da Da IA, mano É uma das mais apilonas Né Do jogo inteiro Por quê? Antigamente Quando tinha, né Ela no modo 3d3 Depois de ser balanceado o jogo Cara Você tacava o dash Você tacava o dash Usava ultimate do furacão Tá ligado? Deixava todo mundo miado Dava mais um dash Levava o cara Já dava outro dash Mano Até levar os 3, tá ligado? Porque na época Era só 3v3, né Agora que a gente tá conseguindo jogar aí O modo 5v5 finalmente E cara Pode ser que no futuro Né Quem sabe, né Já pensou, véi O O O T3 Arena lança o modo Battle Royale Cara Não sei como seria Poderia ser legal Mas não sei, né Tem que tomar cuidado Porque senão pode acabar Acabando com o jogo, né Porque tipo assim Battle Royale hoje em dia, mano Tá muito saturado, né Não sei se vocês concordam comigo Mas tipo A maioria dos Battle Royale É a mesma coisa, né Então chega uma hora Que você enjoa Tá ligado? O Farlight mesmo Né É um jogo bem otimizado Bem legal Nossa Que isso Matou eu e a Judex aqui, véi A Cristina O Farlight, né Ele teve esse boom todo De começo Mas ele já não tá tão em alta, né Pelo menos eu não escuto mais É, não vejo mais vídeos, né Antes eu assistia bastante vídeos, véi Boa, deu dash Nice Tem mais aqui? Não Ok Vamos levar o carro Cara, eu acho que Eu não sei se é eu que tô puxando forte demais Porque, não sei se vocês sabem, né Não sei se vocês veem o último vídeo que eu postei Boa, passamos aqui O último vídeo que eu postei Eu tava jogando de De aleta, né Então eu tô acostumado com aleta agora também Ai, pegou a cura Hum Ai, ferrou Ai, ferrou Pegou a cura, ferrou Né Mas beleza Beleza Olha isso que eu tô pegando o jeito, mano Vou ter que treinar com ela, né Vou ter que treinar com ela Porque também Aquelas coisas Se não treinar com o herói Não tem como ser bom com ele, né Mas ele é Ela realmente Tá muito forte, mano Ela tá forte Só que eu tenho que Aprender o timezinho dela de novo Tem cara aqui já Usa o escudo Tá, deu dash Nossa, tá muito miado Que? Calma Meu Deus Calma Toma Mano, deixa nos comentários Se tu achou que eu ia perder, mano Eu achei que eu ia perder, mano Na moral, velho Que que é isso, cara O pessoal precisa abrir o portão, hein Precisa abrir o portão agora, velho Boa, passamos Usa, 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 usa Dash Mais Toma o dash de novo Tu também Ai, não, não, não Boa, passaram Ai, tô muito miado Calma, 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 calma Ali, ó Toma Toma, 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 toma Boa, conseguimos passar Ali, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Indivíduo Indivíduo Toma, indivíduo Boa, passamos Cara, a gente só precisa levar o carro até esse ponto aqui Quebra, quebra Boa Tem mais aqui? Tem ali, ó Passou, passou A gente tem que ficar no carro, mano Não pode dar mole Que isso Nice Eita Pega, pega, boa Ah, eu vou tomar Vou tomar, vou ser escolhido Vou ser o escolhido Tô até vendo que eu vou ser o escolhido aqui Nossa, boa Beleza, eu tô aqui com o Jabal, ele tá dando certo Aqui, ó Tá correndo pra lá, pro outro lado Vamos dar umas balinhas após Boa, boa Nem precisava do dash E o Lábulo O Lábulo dele está longe Então vamos aproveitar Isso Boa Cadê, cadê? Boa Nice Tacar o ultimate Dá o dash Morre, não, é Aí, boa Passamos Vai ficando no carro aí, meu parceiro Senão vai dar ruim pra nós Eu vou ter que ficar no carro Não tem jeito Mas a gente tem bastante tempo Já era Nesse cara não vai chegar tempo, não Ah, filha da mãe Você chegou, né Toma 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 Boa Aí sim Agora Agora a gente aprendeu a jogar com ela No finalzinho do jogo Né? Deu certo Deu tudo certo E falta uma vitória apenas, ó Uma vitória só pra gente ir pra Diamante 2, cara Vamos tentar ganhar Parte de encontrada aqui, rapaziada E olha só, cara O time que a gente caiu contra Tava com uma Gatling, uma Christina Uma Gloria Fade E uma Ruby Cara Eu acho que o nosso time vai se dar muito bem Porque a gente tem um suporte ali Tem um Lábula Que é excelente, né Vocês estão ligados Que o Lábula É perfeitinho, né Mano Ele é o queridinho de todos Né Um herói que, no caso, é suporte Que dá um alto dano, mano Ele é literalmente um rush também, né Eu considero o Lábula um rush, tá ligado Porque ele é realmente Muito bom, mano Ele é muito bom Se o cara souber jogar bem de Lábula Junto com o Jabali Mano Se o Jabali também saber rushar certinho Porque, pra quem não sabe Jabali não é só pra ficar usando escudo, não, tá Os Jabali Vocês se usam também Pra rushar, mano Principalmente pra rushar Porque ele tem um alto dano Tem muita vida Tem, caraca Tem vida pra caramba no escudo Né Então, o Jabali Ele é excelente no rush, mano Vou usar aqui o escudo Não, ainda não Ainda não é o momento Ainda não é o momento Cara, tem uma Glória ali no lado direito Embaixo Mas primeiro vamos limpar aqui Boa Deu o dash aqui já Calmou Passa, 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 passa Boa Passamos aqui já Ok Deixa eu colar no carro Porque ninguém quer ficar no carro mais, né Tô vendo que todo mundo só quer rushar aqui, véi Beleza Beleza Tranquilo Tem um Johnny aqui Já passaram Tranquilo Eu vou ficar aqui bem na linha de frente Porque daí eu uso O escudo, tá ligado Tem um cara ali em cima Escondidinho E a Guetta não tá conseguindo fazer nada Abaixei minha sense Mas agora tá pedra demais No rush Beleza Beleza Cadê? Ó, o cara tá carombando lá de cima Deixa eu ver se tem gente vindo aqui Tem Vai, atira Atira Não atira Não, tem coragem não Tem coragem não, é Calma, calma Deu o dash Bola Vamos Levar uma síndrome Cara, minha sense tá pedra demais Meu Deus Dash de novo Eu abaixei demais Abaixei pro 45 Agora eu tô achando baixo demais Mas é bom assim, tá ligado? É só acostumar mesmo A sense baixa assim Ela é perfeita pra dar HS, né É excelente, mano Vai, mira em mim Mira em mim Quero ver se tu tem coragem Mira em mim Oxi, é corajoso, tá? Aqui É corajoso, fi Corajoso E vai vir atrás de mim, ó Nossa, tá tão pesada A sense, cara Que eu não tô nem conseguindo Me mexer direito Deixa eu botar no 60 Aqui, no 60 é bom Fica melhor Aqui, ó 60 Pô, agora tá bem melhor, mano Tá menos pedra Tava muito travado, tá ligado? Ativa Ah, mano Tinha uma Cristina escondida ali, velho Mas tudo bem A gente tá com a nossa ultimate Dois minutos de jogo Olha só o tanto Que a gente conseguiu carregar O nosso carrinho, velho Já tá aqui na frente, ó Dois minutos, mano A gente ainda tem quatro minutos aí Ativa Ativa, 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 ativa Dá o dash Nossa, mano Eu tô percebendo que pra jogar contra a Cristina de Yama É prejuízo, tá ligado? É prejuízo Às vezes não vale a pena, mano Às vezes não vale a pena Porque se o cara tiver com a Cristina nível 10 Né? Ele vai dar dano de queimação, mano Vai dar dano de queimação E o dano de queimação Vocês estão ligados Que é complicado, né? Boa, passamos aqui Beleza Quando fica com esse símbolozinho aí É porque você pode dar o dash Ativa, ativa, ativa Ah, ele recarregou bem na hora Tá de brincadeira Boa, passando ali Dash Dash de novo Ai, toma Dash de novo Dash de novo Vira pra mim, vai Vira pra mim Aí sim, assim é bonito, hein Assim é bonito, hein Calma Dá o dash Cadê ela? Boa, passaram Mano, minha essência ainda tá baixa, mano Minha essência ainda tá descontrolada, mano Beleza Cadê ela? Aqui, ó Nossa, ativei o escudinho ainda Calmou, calmou Tá cheio de bomba aqui, mano Calma O Johnny Jet tá aqui acolado, ó Ó o Johnny Jet tomando só HS Ele não sai do lugar Boa, boa Ali, ó Pega o menino aí, ó Vai, atira em mim Vai, atira em mim Conseguiu, mano Em 3 minutos e 39 Conseguimos levar o carro até a lente chegada Mano, excelente Vou manter Vou manter a nossa A nossa Iazinha Mas vocês viram que toda vez, né Que a gente rushava na Cristina A gente tava, mano Tomando prejuízo Vocês viram lá do começo da partida, né Desde a primeira partida A gente tá sofrendo contra a Cristina Então não vale a pena É melhor você realmente Ficar na trocação de longe com ela Né E usando o escudo, né Mas tipo, não Não dá o dash nela Porque aquela balinha ali É duas balinhas dela só no peito E já te leva, tá ligado É muito dano Mas tá de boa Agora a gente tá jogando contra Dois tanques, mano Mas tudo bem Como eu falei pra vocês A gente tem um Jabali O Jabali, se ele souber rushar Ele carrega o time Sozinho, tá ligado Sozinho Só com a ajuda do Labula Se o Labula curar certinho De longe Tá ligado É porque o Labula tem que se posicionar certinho, mano Porque não adianta nada Você ficar colado junto com o tanque E jogando de Labula Porque você vai ser focado pelos caras Então é bom você pegar um posicionamento Um pouco mais distante Vamos supor Vamos supor que eu tô de Labula aqui Aí o Jabali tá ali no carro Eu fico só daqui, ó Eu vou curando o Jabali E dando dano em área, né Nos caras que for rushar nele Ou seja, ele vai ficar com a vida infinita E ainda atirando nos caras, mano Tipo, ele vai literalmente, mano O Jabali É um excelente tanque de dano Ele dá muito dano Realmente ele é muito bonzinho, mano Acalmou Ativa, 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 ativa Dá o dash Ah, não acredito Mano, eu dei o dash na pedra Eu dei o dash na pedra, mano Como é que pode, né, véi? Como é que pode? Eu dei o dash na pedra sem querer, mano Mas tá de boa Tá de boa Tá tranquilo O meu time tá lá ainda fazendo a boa pra gente Tá nada Foi tudo muito eliminado A Glorinha tá correndo Ele provavelmente vai trocar o herói Beleza, beleza Ó, ó O stun aqui Meu Deus do céu, cara Deu o dash Tá tudo minhado aqui, ó Tudo minhado aqui, mano Beleza Vai Ah, filha da mãe Mano, olha isso Eu usei o escudo Tipo, atrasado até Mas eu consegui deixar o Johnny Com a metade da vida, mano Com a metade da vida De tão forte que ela tá, mano Só que é aquilo, né Tem que ver se compensa Atira em mim Atira em mim Não quer atirar, não, ó Ele tá esperto Ele tá esperto, mano Ah, ele já tinha corrido Por isso que ele não atirou Calma, calma Ah, vai ter cara em cima Eu tô muito miado Quebra, quebra ali o robôzinho Quebra esse robôzinho aqui Boa, levamos Tem um Victor aqui Boa, passaram já Ah, ele vai dar o dash em mim Calma Ele vai tá doido pra dar o dash em mim Boa Linda Linda, linda, linda Cara, eu acho que eu vou ficar dali de cima Tem um cara ali em cima Ah, quase Eu desci, cara Que azar Boa, linda Só com o escudinho, mano O escudinho fez a boa pra nós Coisa linda, coisa linda Cadê? Tem um cara aqui A ultimate dela Boa Tem um cara aqui sim Caldash, boa Passamos Usa Cara, excelente esse escudinho dele Na moral Toma Ah, na hora que eu toquei meu ultimate Tá de boa Não consigo nem aproveitar a ultimate Nem consegui aproveitar O cara lá em cima ainda Pega, pega Boa, pegamos Pega o fade Pega o fade Ai Nossa, na hora que eu usei o escudinho e virei Eu morri Eu usei o escudo e já virei, tá ligado? Mas foi muito atrasada Ai, o carro Carro, carro, carro Carro, rapaziada O carro Meu Deus, nem ficou no carro, mano Ai, ferrou Ai, ferrou Como é que eu vou segurar aqui com 5.600 de vida Com 3 caras no carro, né? Ai, não tem como, né, mano? Mas tudo bem Vamos abrir o portão Mas a gente Precisa segurar por 40 segundos agora Porque a gente fez em 3 minutos e 39 Se eles passarem esse tempo Se eles fizerem 3 minutos e 40 A gente já ganha, tá ligado? A gente já ganha Beleza, beleza Cadê? Esse cara tá tudo lá ainda, parado A bomba, é a bomba Ah, não, é a bomba da nossa Cristina Tem cara aqui? Acho que tem Ele tá escondido aqui Não, foi eliminado Olha o fade lá Nossa, esse escudinho dele Esse escudinho dele aí Boa Tem cara aqui, escondido Deu 10, passei Nice Boa, nice Nice, passamos também Dá pra fazer a brincadeirinha com ele Mas Você tem que selecionar muito bem Os caras que você vai ruxar, tá ligado? Senão vai dar ruim Calmou Nossa, passou Nossa, a IA veio sanguinária na gente, né, velho? E já era Ganhamos já, mano Olha lá o minuto lá em cima Eles fizeram 4 minutos Já era Mesmo se eles chegarem aqui até o final Eles já perdem Cara, era pra eles fazerem, sabe o seguinte? Por exemplo A gente pegou em 3 minutos e 40 Se eles pegassem em 3 minutos e 41 Era pra eles perderem automaticamente, tá ligado? E não ficar Não ficar esperando, né? O cara Esperando o cara Boa, passamos Vamos ficar esperando acabar o tempo, tá ligado? Era pra acabar logo a partida de uma vez, né? Tipo, automático, tá ligado? Será mais interessante Toma Você tá correndo atrás de mim toda hora? Toma aí, ó Toma aí Tá ruxando em mim toda hora, pô? Tá ruxando em mim toda hora, pô? Toda hora ela vem Só vem em mim, mano? Só porque eu tenho 5.600 de vida, rapaz Vou arruxar no jabalho ali, mano Ruxando no jabalho Ruxando... Boa, olha isso, mano Meu Deus, véi Meu Deus do céu Ô, véi Tá muito melhor jogar com ela assim Na moral Mas você tem que saber os heróis que você pode ruxar Senão dá ruim Cadê? Correu Passando Cadê? Tem mais? Boa! Passou mais um ainda Conseguimos aproveitar o ultimate Aqui, ó É, meu parceiro Tacou o latão Tomou, pai Tacou o latão Repeti tudo Beleza? Deixa eu subir aqui Que eu vou pegar essa gueta agora Vem aqui Eu vou dar de cara com ela Vai Atira Nossa, que confiança, né, mano? Tu tem uma confiança E fica com uma confiança Absurda, tá? Cara, ele deu sorte Ele deu sorte Que eu tava sem escudo aqui agora, mano O escudo você usa E demora um pouquinho Pra você poder usar de novo Mas tudo bem Já ganhamos, já, ó Contagem regressiva aí De 3 segundos Mas GG, pai GG, meu parceiro Já era, mano Tá ligado, né? Tá ligado Mas eu não consegui jogar tão bem com ela, não, mano É uma personagem que, tipo Ainda tem que voltar a jogar com ela Pra aprender, né? A dominar ela Mas tá forte, tá? É uma ótima opção aí Pra você focar Aqueles heróis Que tem 5.600 de vida Como o Hunter Glória A Cristina Não aconselho tanto Porque toda vez que eu rushei nela Eu morri Porque é um dano explosivo dela, né? E da queimação Então mesmo quando você Usa o seu escudo Depois que seu escudo quebra Já era, mano Porque você fica com aquele dano de queimação E você, né? Não tem como Trocar com a Cristina Não tem como Só se você for jogar de longe, né? Aí você consegue fazer a boa Contra... Mas e quem? Johnny Jet, mano Ela é excelente Pra jogar contra Johnny Jet E, ó Conseguimos pegar aqui Diamantezinho 2 Coisa linda, coisa linda, mano E eu percebi que ela é muito boa também No modo controle, tá? Infelizmente a gente não conseguiu Ter a sorte de cair no modo controle Pra mostrar Mas ela é excelente No modo controle também Pode testar Olha isso, mano Na segunda a gente fez 14 kills E na primeira a gente só fez 6 Porque a gente jogou muito mal Mas tá de boa, né? A gente conseguiu jogar bem Até no final E foi isso o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Deixe o likezão aí no vídeo Se você for novo Segue e ative o seno também, beleza? Pra não perder os próximos vídeos Inclusive, mano Novamente Deixa nos comentários aí Se você quer Que eu faço Dois vídeos por dia, né? Se eu fizer dois vídeos por dia Eu vou ter que gravar Só o som do jogo, tá ligado? Tipo assim Jogar só a gameplay mesmo Gravando só o som do jogo Dessa forma Eu vou conseguir jogar De uma forma Mais focada, né? Porque quando eu faço Vídeo Ou faço live pra vocês Infelizmente Eu não consigo escutar O som do jogo, né, mano? Eu ainda tenho que comprar O fone de ouvido Então até lá É... Até lá Eu não consigo Escutar o som do jogo, tá ligado? Não dá nem pra se comunicar Com o pessoal Então se vocês quiserem, né? Se vocês gostarem Do... Gostaram do estilo Do último vídeo Que foi jogando de aleta Vai ser naquele estilo mesmo, tá ligado? Só a full gameplay mesmo E eu vou Tá jogando De um pouco mais Focado, né? No caso De uma forma mais competitiva Até porque a gente já tá No ranking alto Então valeria a pena Né? Se vocês quiserem Que eu faça isso Eu posso trazer Dois vídeos por dia Um vídeo meio dia E o outro às nove horas Mas se vocês preferem Desse jeito mesmo Falando Pode falar também Que eu já aí Eu continuo mantendo Os vídeos assim, beleza? Mas aí só vai ser Um vídeo por dia, beleza, mano? Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu, falou E fui!